Abaixa aí, velho. Quem não vai batalhar aí, abaixa aí tudo, velho. Abaixa aí. Deixa eu pensar aqui, ó. Qualquer coisa, velho, eu faço aqui, sei lá. Aumentação tá lá aí, mas não em mim. Uh, uh! Aumentar as travas do Turquim. Uh, 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 hey, 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 hey! B-Boy Sester, B-Boy Sester. Uh, uh! 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 Olha aí quando tá os 30, ó! Tuts咒! Uh! B-Boy Sester! Uh! 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 Um amor espiritual Boa! 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 E aí E aí o 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